Fazer a massagem no meio do expediente eu acho que é uma coisa muito bacana. Você tá estressado com a correria, daí você tem um momento pra tirar o foco e pensar com maior clareza quando você tá na massagem. Você consegue mapear tudo o que você precisa fazer e você já consegue alinhar. Daí quando você volta, você volta mais focado e já com pré-ideias prontas pra você executar. Porque você conseguiu sair daquele caos e pra um momento um pouco mais calmo onde você consegue pensar com clareza. Essa última notificação que eu fiz foi porque eu tava com uma dor no ombro eu acho que eu dormi de mau jeito ou ganhei alguma coisa pesada. Me deu essa tensão. Daí eu fui fazendo e realmente foi dando aquele alívio. A dor foi passando, o músculo foi relaxando e realmente eu acho que foi bem bacana. Acho que se fosse um porcentagem eu falaria uns 70% já por enquanto. Tomar aqui ao longo do dia suma tudo. E se eu fosse dar uma mensagem pra alguém que nunca fez massagem eu falaria faça. Porque é mais um só o corpo. Também mexe com o emocional, a mente, dá uma estabilizada pra você poder pensar com as coisas com mais clareza e sair um pouco do caos. Música